E aí galera, vamos dar início aqui ó, a mais um vídeo, e hoje mano, a gente vai fazer o que? Como eu falei no vídeo anterior ali mano, que rolou aquela treta ali com a Manu, com a Nath e com o Júnior Mano, eu realmente vou precisar de reforço velho Eu falei pra galera aí, que eu ia recrutar soldados, que eu ia preparar seguranças, e aqui mano, aqui estamos hoje pra um dia de teste Um de muitos, tá ligado? Então olha aqui ó, eu tô aqui ó, com o TS, tô aqui com o TW, e tamo aqui com o TW também Tá ligado galera? Então assim ó, hoje vai ser assim, eu vou precisar de dois seguranças, não, de um segurança e dois integrantes no meu grupo, tá ligado? Esses aqui, um deles hoje vai ser eliminado, tá ligado? O que não passar na aptidão física, o qual não passar na parte intelectual, tá ligado? Ou na força mesmo, vai ó, vazar, porque frango já basta um Júnior, certo? E assim galera, eu vou ser sincero com vocês mano, se eu mandar fazer, vai fazer, vai fazer da forma que eu falar, quantas vezes eu falar, você não tá fora, tá ligado? Tão ligado? Positivo Fechou galera, assim, Mini T, passou meu bagulho aí? Galera, esse pico aqui você já conhece na real, né? É que assina isso aqui? Esse pico aqui você já conhece, que é o zoológico, e a gente vai fazer o que? Ali vai ser o nosso treino de aptidão física, então vamos ver, ó, lembrando que um de vocês hoje cai fora, certo? Sim E algum de vocês já participou aí de escoteiro mirim, de algum treinamento militar, alguma coisa assim? Sim senhor Só o do meio que não? Não Então, ó, tu já tem um ponto negativo, velho Mas eu tenho minhas habilidades Aí sim Aonde falta num lugar, complementamos em outro, né? Certeza Mini T, dá uma filmada ali pra galera ver que realmente aqui é o zoológico, né mano? E aí galera, eu vou ouvir muros tepano, vocês estão acompanhando lá o grupo certo? O grupo não... As histórias ali, os vídeos E eu tenho treta com o Esmigo, eu tenho treta com o Douglas, eu tenho treta com o Junior, eu tenho treta com a Manu, na real assim mano, eu sou o bag boy dos youtubers aqui da cidade, certo? Eu meto louco em todo mundo, e assim mano, eu vou testar vocês agora, vai mudar, é outro plano Demorou E eu vi ali a garota do... do Esmigo, eu acho que é a... é a Kim, né? Vocês conhecem a M.C.C.C.C.C., já virou a vida? Ela tá fazendo o ensaio ali mano Deixa eu ver se vocês conhecem, eu vou mostrar ali ó O que eu vou fazer? Eu não vou sequestrar, tá ligado? Porque eu já sequestro muita gente O que eu vou fazer? Eu vou pegar ela Mano É errado velho, mas eu vou dar o... eu vou dar uma... uma abusadinha dela, tá ligado? Aqui mesmo, tipo assim... Só que eu não posso fazer muita coisa, por quê mano? Aqui é um estacionamento, velho E tem muita gente, velho Pode ter polícia, pode ter tiro em nós de verdade, né? Então, assim, ó, o que eu vou fazer? Esse carro ele não conhece Vou até levantar o vidro aqui Certo? Ó Pedindo graça, militer O que eles vão fazer? Vamos passar ali Vocês vão me prestar apoio, tá ligado? Eu vou pegar a Kim Vou abusar dela na frente do esmigo ali Vou fazer um carinho nela Vou simular um beijinho ali Pegar no cabelinho E vocês vão fazer contenção pra mim, tá ligado? Mano, qualquer um que se envolver ali Robinho Qualquer um que se envolver Vocês metem o louco, tá ligado? É de macho Militer E tu vai fofar o esmigo Tá Cadê, ó Ah, tinha visto eles ali? Ah, estão lá Eles estão filmando ainda Sim Ó, eu vou chegar no canto ali, tá ligado? Esse carro eles não conhecem Tá ligado? Estão lá Esse carro eles não conhecem Eu vou colar do ladinho deles, mano Ó, Militer, mostra aqui Porque o pessoal conhece o carro lá Mas esse aqui eles não conhecem ainda Ó, onde é que separar eles, tá ligado? Santos Ó, aqui, tá facerona lá Brincadinho Ó, caramba Mete o louco Mete o louco, tá ligado? Mete o macho É, mete o louco Se já puderem sair Quando sair Só separar ela deles, tá ligado? Vem de boa Desce, desce, desce Já sai, já sai Deixa eu abrir Vai, vai Santo Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Está enrolando Vai embora Ela não, ela não Ela não Mata Mateu Mateu, para Por favor Solta ela Solta ela Solta ela Solta ela Sai fora Esperamos Nós rubber arche Vamos ver Mas aqui você movem Não deixa ele chegar perto. Solta ela. Não deixa ele chegar perto. Solta ela. Que copaio aqui. Solta ela. Solta ela. Solta ela. Solta ela. Se eu que pegar, você tá fudido. Solta ela. Larga ela. Larga ela. Solta ela. Ela tá gostando. Meu amigo, tá gostando. Não, sai fora. Larga ela, por favor. Larga ela. Meu bebê. Meu bebê. Pode pegar, pode pegar. Segura aí. Solta ela. Solta ela. Solta ela. Ó, na moral, eu tô de boa, velho. Larga ela. O que que você quer? Só quero mostrar que eu sou bichão. Não quer dinheiro. Larga ela, velho. Larga ela. Eu quero mostrar que eu sou bichão, ó. Larga ela. Que que é o bichão aqui, velho? Larga ela. Milite. Solta. Larga ela. Solta ela. Sai daqui. Solta ela. Sai fora. Sai, filha da puta. Solta ela. Eu tô desarmado. Eu tô desarmado. Sai, 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 sai, sai. Sai, sai, sai. Dá-lhe, 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 dá-lhe. Eu tô desarmado, velho. Sai, que é, velho. Deixa eu amaciar o pé aqui, ó. Ih, eu sou bichão. Solta ela. Solta ela. Vai, bichão. Vai, bichão. Solta ela. Solta ela. Pegue ela, porra. Vai, bichão. Calma, milite. Filma aí. vai, bichão. Vai, bichão. Sai, 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 bichão. Ah, galera. Nós vamos ter que... ver o nosso topo, que deu um pau. Não dá problema. Durou ele. Vamos pra terra, né? Tem que pegar o outro aqui, né? É, cem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos pegar tudo Vamos levar esse carro Vai, vai, vai Não vou derrubar Leva meu carro, mano Peguei meu carro, cara Eita, merda Eu faço Vai, vai, vai Eu faço Leva o carro 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 Parou Solta ele aí Solta ele aí Parou Vai, sai Parou Sai, sai Deixa ele levar a caminhada Sai! Só solta aqui Solta ela Cadê o celular? Não vou te dar Ela vai comigo Ela não vai pra ti Vai, fala, devolve ela Deixa eu levar Deixa eu levar a caminhada Joga isso aí, amigo Então larga ela e eu solto Larga que eu solto Ó, eu vou soltar, larga ela Justo no 3 1, 2, 3 Vamos largar Pegue Ó Vai Vai Vem cá, leva, leva Vem cá, leva Vem cá, leva Vem cá Vem cá, leva Entra, 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 entra O pecado é o nosso, que bom é o nosso Entra, entra Olha o outro Pra que fará Vamos aqui Caralho, caralho. Vambora, vambora. Parabéns, mano. Então, parabéns. Positivo, senhor. Se era, mano. Se era só pra dar susto, mano. Ô, velho. Cara, que teste que vocês passaram, mano. Que teste, mano. Aqui, ó. Vou até parar aqui, mano. Porque... Não tem ninguém seguindo, né? Galera, vamos parar aqui mesmo, ó. Meu, eu tenho que parabenizar vocês, velho. NNT, continua filmando aí que eu vou... Não. Não é. Calma, mano. Ó, tá de parabéns, mano. Protegeu com eficiência. Protegeu com eficiência. Protegeu com eficiência, mano. Tá de parabéns. NNT, a princípio, hoje vocês três... Hoje fazem parte da minha equipe, mano. O primeiro teste foi melhor do que eu tava esperando, certo? Foi melhor do que eu tava esperando. E galera... Era só pra nós dar um sustinho, mano. Tu viu a aventura que aconteceu, mano? Então, isso é pra vocês... É pra vocês estarem cientes, mano. Que a gente... Planeja uma coisa... E acontece algo mais... Grandioso, tá ligado? Meu, cara. Que... Que da hora, mano. Ô, meu. Que gatinho, mano. Hã? Meu, ela é doce, mano. Pô, velho. Acho que ela gostou, mano. Meu bagulho. Porque era só pra eu... Eu ia... Tipo assim, eu ia judiar dela, tá ligado? É o que eu faço sempre. Cara, mas ela me tocou igual um anjo, velho. Aham. Ela me tocou, tipo assim... Mano, ela gostou de mim, velho. Ela gostou de mim, velho. E agora? O que vocês falam? Eu quero os migos. Ah, os migos tem que apanhar. Os migos e o Robin tem que apanhar. Mas eu tô falando da mina, mano. Agora tem uma opa. Eu te pego os migos. E ela? Vamos, velho. Eu te pego os dois. Eu te levo ela pro tio. Assim, ó. Não, eu quero só ela, velho. Porque ela... Mano, rolou uma química, mano. Rolou uma química, Minitê. Tu vai ter madrasta, Minitê. O que tu acha? Os olhinhos azuis. Galera. Galera. Ah, cara. Que da hora, mano. O coração voltou a bater novamente, mano. Assim. Eu confesso que eu tava meio, tipo assim... Durão, né? Coração durão. Mano, mas a Kim foi diferente, velho. Eu não tenho coragem de fazer maldade pra ela. Na verdade, assim, ó. Ele vai pegar pra mim, velho. Vocês já sentiram isso antes? Não, senhor. Não? Não, senhor. É, porque vocês estão com o coração duro, né, mano? Cara, eu fui... Meu coração mexeu e bateu por ela, velho. Então, galera. Assim, ó. É meio inusitário que eu vou falar assim, mano. Mas eu vou atrás dessa mina e seja onde eu for, velho. Eu vou botar meus meninos aqui, ó. Pra... Pra procurar, pra pesquisar qual que é o paradeiro dela, o pico dela, mano. Porque... Eu quero essa mina pra mim, velho. Galera, se vocês gostaram aqui... Da ameaçada... Que eu dei ali na equipe do Esmigo. Se vocês querem mais conteúdo como esse. Se vocês têm dica... Onde que eu vou encontrar essa menina ali. Nunca lembro dela. Kim, né? Se vocês têm dica onde eu vou encontrar ela, mano. Manda lá no Instagram. Ou comenta nos vídeos aí, nesse vídeo de hoje mesmo, velho. Porque eu vou pegar pra mim aquele bebê lá, galera. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Dá aquele like. E segue no Instagram.